Fala pessoal, bom dia. Olha só, vou deixar um recado aqui muito claro para um muitas aspas, antes dessa palavra, deputado, fecha aspas, Igor Canário, aquele deputado que tem uma folha de maconha tatuada no pescoço. Acompanhei alguns vídeos dele e Igor Canário, espero que chegue esse vídeo até você, para que você vá até o congresso quando retornar e você me cobre pessoalmente, porque eu também vou falar na tribuna sobre a sua atitude idiota, de marginal, atitude de marginal. Você foi eleito por um povo, essa parcela que te elegeu é uma parcela limitada, não tem senso crítico, não consegue analisar, eles deturpam a realidade, por isso votaram em você. E você vai fazer os seus bloquinhos de putaria no carnaval, seu vagabundo? Aqui é de deputado para deputado, seu vagabundo, não foi assim que chamou os policiais? De bunda mole? Bunda mole é você, rapaz. Bunda mole é você, que vai lá em cima do teu trio elétrico, e se vale do teu foro privilegiado, que deputado só pode ser preso em flagrante delito por crime inafiançável, e fica lá incitando a população a odiar a polícia militar com a tua babacada, rapaz. Toma vergonha na cara, rapaz. Porque vagabundo igual tu, quando tá na pista, com folha de maconha, toma é tapa na cara pra caralho, é isso que vocês tomam, rapaz. É isso que vocês tomam. Aí vai pro congresso e esquece que é moleque de rua, vagabundo de gueto, pô. E eu não tô generalizando todo mundo do gueto é vagabundo não, mas você é. Pelo que tu trata a polícia militar da Bahia, rapaz, apontando dedos e a mão de bunda mole, e mandando aquele bando de imbecis que tá atrás do teu bloco, tudo bando de imbecil. Se tá te seguindo é bando de imbecil, tá? Aqui não existe quebra de decoro não, meu irmão. Você tem que respeitar as autoridades. Você, como autoridade, tem que dar o exemplo. Tem que ser seguido por ser exemplo. Não por incitar contra as forças do Estado. Já basta o governador de merda do PT que tem aí, rapaz. Agora vai você falar um monte de merda. Toma vergonha na cara, porra. Respeita a polícia, sabe por quê? Se tu não fosse deputado com esse teu estereótipo, ia tomar tapa na cara de madrugada mesmo. Ia tomar muito. E quiseram que fosse eu, o policial ia te pegar, rapaz. Se tu ia me chamar de bunda mole, me chama lá no congresso. Eu duvido, porra. Eu duvido. Eu troco de nome. Se tu for lá e me chamar, meu irmão. Ou partir pra cima de mim lá. Relaxa, eu só vou me defender. Mas eu espero isso. Isso é a ascensão do narco-estado. Você entra em todas as favelas sem sofrer uma retaliação. Né? Logo se vê que não luta pelas leis, porra. Toma vergonha. Você tá aí no congresso, né? Pra representar o povo de bem. Respeitar a polícia, rapaz. Mostrar que deve ser seguido como exemplo. Mas tu é exemplo de quê, porra? Uma maconha tatuada no pescoço. Cantando pra bloquinho de uma cambada de imbecil que te segue, porra. Cambada de idiota. Pessoas idiotizadas. Porra, toma vergonha na tua cara. Vai apontar pro policial. Rapaz, se fosse eu ali, eu subia no teu trito e arrancava no tapa, porra. Filha da putagem do caralho, porra. Eu quero ver. Eu quero que chegue a você. Eu quero ver que você vá lá no congresso me cobrar. Eu quero ver. Pô, vai chamar polícia de vagabundo em bunda mole quando eles estão garantindo a segurança? Tu quer o quê? Por mim? Por mim? Deixar esse bando de vagabundo de bloco aí se matar naquela porra. Foda-se. Foda-se. Deixa ele se matar, quer fumar maconha, jetar heroína, cheirar cocaína, balinha. Foda-se. Que morra de overdose. Que meus heróis não morreram de overdose. Agora os seus, os seus há séculos, sim. E você ainda vai lá e incita, porque tá num triozinho elétrico. Eu sou deputado federal. Você não é, você está. E outra, tu só está. Porque ainda existem pessoas idiotas o suficiente pra elegerem pessoas como você. Freixo, Benedita, Samir Bonfim, Talíria Petrone. Só idiota. Glauber Braga. Quem elege vocês é porque não sabe porcaria nenhuma do Brasil, rapaz. Não sabe o que o Brasil precisa. É a bandidolatria. É a eleger criminoso. É a eleger vagabundo. É o narco-estado. Aí você vai lá e fomenta essa porcaria dentro de um bloco de carnaval. E ainda acusa a polícia. Se acontecer alguma coisa comigo, foi a polícia militar que mandou me matar. Tu vai te tomar no rabo, rapaz. Tu vira homem, seu moleque. Vira homem, porra. Respeita a polícia, rapaz. Isso aqui eu vou cobrar lá no parlamento. Eu estou com o meu pé aqui, cara. Eu quebrei. Eu estou de muleta, mas eu vou estar lá no parlamento. Porque eu faço questão. Questão de falar na TV Câmara. E que seja veiculado nos anais da casa. Para que o Brasil saiba como alguns parlamentares são os idiotas que não merecem estar lá. Está dado o recado. Eu te espero lá no Congresso.